Muitas pessoas, como eu, são muito perturbadas pela situação da Ucrânia, pela situação da pandemia, pela situação da inflação, da instabilidade do mundo, do ambiente. Então, realmente, nós estamos vivendo numa época de muita instabilidade, muita insanidade, muitos desafios. Mas isso é uma oportunidade. Recita o manto do Guru, recita a prece de sete linhas. Sempre quando sua mente fica presa nos seus medos, raiva, revolto, apreensão, ansiedade, usa essas dificuldades para despertar para a sua prática, para lembrar a sua prática. Isso vai liberando a sua mente deste pantanal, deste mar de sofrimento que nós chamamos samsara. Dificilmente, em tempos tranquilos, quando tudo está fluindo super bem, quando não tem problemas, quando não tem preocupações, dificilmente nós crescemos espiritualmente. Quando a situação está difícil, é o momento de levantar nossas mentes, levantar nossos corações. Nós temos duas opções com uma cobra presa em um tubo. Nós podemos ser julgados para baixo pelo samsara, pelo sofrimento, ou podemos subir para um outro nível de consciência. E às vezes, quando a samsara está tão apertada, tão afligida, essa decisão se torna óbvia. Nós vamos cair na discussão, na raiva, nas acusações, no medo, na paranoia, ou nós vamos transcender e evoluir como seres espirituais e atender o próximo nível de consciência, que flutua como a ave garuda em cima de todo este sofrimento que nós chamamos samsara, com compaixão pelas vítimas e pelos agressores. Às vezes, os agressores são tão horríveis, tão demoníacas, que é difícil gerar compaixão. Mas é mais importante do que nunca para tentar gerar. Porque é aquele espaço que o nosso coração tem que abrir. Nós temos que eliminar a escuridão daquela parte do nosso coração para atingir o estado de um Buda, para alcançar a iluminação. Ninguém dizia que seria fácil ter compaixão para todos os seres. Mas esse é o nosso caminho. E nós não podemos deixar nenhum ser fora. Então, eu estou compartilhando com vocês um pouco o que eu estou fazendo para lidar com este período difícil. Isso é rezar muito para o Guru. Recitar muito a prece de Sete Linhas. E reza para o Guru que ele ilumina, ele levanta a alma de todos nós aqui neste mundo sofrido. E aí E aí E aí